Eu sou uma pessoa que nunca fiz política aqui em São Filipe, então tenho que me tornar conhecido. E viemos aqui entregar um trator agrícola doado pelo governo do estado, a associação, e participar do café da manhã com formadores de opinião, comerciantes, associação comercial, os vereadores Naldinho e Toninho, Gregório, Manel do Táxi, Bernardo, tantas pessoas que vieram aqui participar. Tinha aqui professoras, tinha comerciantes, pessoas da sociedade, porque você só deve ser político se você gostar de gente. Essa que é a realidade. Não é de ser político ou vaidade. Claro que todos nós somos vaidosos, agora você tem que gostar de gente. Por isso que eu digo que estar aqui em São Filipe para mim é um prazer e uma honra muito grande. Eu tenho que ter noção exata do meu papel. Eu sou candidato a deputado federal, vez que estou com 28 anos como deputado estadual, eu agora vou ser, se o povo quiser, deputado federal. Existem três reivindicações básicas. O problema da água, o problema do banco e o problema da estrada. O estrada eu já conversei com o governador Rui Costa. O banco nós vamos levá-lo aos superintendentes. E a embasa nós vamos levar o presidente da embasa, Rogério, que foi uma pessoa que foi indicação nossa ao governo do estado. Então essas três reivindicações nós vamos andar junto com o governador e adotar as providências. Nós temos que recuperar essa estrada. O próprio Marcos Calvalcante, eu conversei com ele hoje, já está fazendo o levantamento, fazendo o projeto para vir essa recuperação que é muito importante para São Filipe. Qual a sensação, Gregório, de estar aí sempre ajudando o povo de São Filipe? Bom dia, Tito, você, Léo e a todos aqui que se faz presente aqui. A satisfação é imensa, Tito. Como você sabe, nós sempre lutamos pelos menos favorecidos. E como nós estávamos comentando há pouco lá no primeiro andar do hotel, nós temos que ter uma zona rural forte. Porque nós tendo uma zona rural forte, a nossa sede é forte. Então, são dois pontos cruciais que nós temos. Uma atenção muito especial para a zona rural e na área da saúde também, como você já sabe, Léo já sabe, que acompanha esse trabalho nosso, muito importante dentro do nosso município. Com a pessoa de Gregório se comprometendo a ajudar, né, Gregório? A pessoa que não foi votada politicamente aqui no município, mas que já traz um benefício para a nossa cidade. É isso aí, Tito. É Marcelo se preocupando também, que ele também é da zona rural, entendeu o nosso pleito e, juntamente com o governador Rui Costa e a pessoa dele, ele conseguiu essa máquina agrícola para aqui, para o nosso município. E também, nós atendendo também, para dar esse apoio a ele, atendendo um pedido de doutor Geróge, que desde 1998 até agora, 2018, vem dando esse apoio a gente aí. São esse tempo todo e agora a gente não podia negar o apoio ao deputado Nilo, um pedido de doutor Geróge. Eu agradeço a Gregório, aqui em entrevista a São Felipe News, e convidar todo o povo, né, para amanhã, lá na localidade, na Pistinga, Gregório também, que tem um projeto do Domingão Rural, para o povo, né, leva a saúde e também a zona rural. A satisfação está se vindo, o povo de São Felipe. Bom dia, Tito. Bom dia, Leandro. Vocês aí, que fazem parte desse corpo da São Felipe News. É um momento de muita alegria, é um momento de satisfação enorme, onde o deputado Marcelo Nilo chegou nesse momento para fazer a entrega oficial dessa máquina agrícola e para servir ao povo do nosso município, onde vai poder servir praticamente todas as comunidades, que é um trator que vai poder servir a comunidade da Pitinga, a comunidade do Barla Vento, da Vila Caraípe, é bom gosto, e, enfim, todas as comunidades aqui, que onde puder estar se vindo, ele vai estar se vindo aqui no nosso município. Um momento de muita alegria, onde a gente sente um prazer enorme, com a presença da população, quando foram chamados para esse café da manhã, estiveram presentes, o pessoal da Associação Comercial, o pessoal das associações comunitárias, os mototaxi, os jovens, adultos, né? Foram inúmeras pessoas que estiveram presentes, a gente fica muito feliz com a presença dessa pessoa nesse momento, onde nosso amigo Gregório, nosso amigo Bernardo, Nadinho, Manuel, enfim, todos, né, que estão aí nessa luta por um São Felipe melhor. Com certeza, Toninho, você, Gregório Toninho, trabalha sempre em parceria e procurando aqueles políticos honestos. Há já visto o deputado Marcelo Nilo, que não foi votado aqui no nosso município, assim, politicamente, e já trouxe uma máquina agrícola. Então me fale um pouquinho dessa pessoa de Marcelo Nilo aí, Toninho. Marcelo Nilo, como ele acabou de citar, a pessoa que ele é, que ele tem sete mandatos, né, onde as pessoas sempre reconheceram o trabalho dele. Cada vez que ele renovava o mandato, era um caminhão de votos, né, a gente fica feliz por ser um deputado que a Bahia gosta, que a Bahia valoriza. Ele, como ele citou um pouquinho da vida, que ele é do sertão e reconhece a dificuldade do pobre. E ele sempre lutou para fazer o pobre mais feliz, para que o pobre seja valorizado, né, e é político dessa maneira que a gente gosta. É o político ficha limpa, graças a Deus. A gente quer estar com os políticos que, graças a Deus, a gente tem acompanhado, são políticos que são ficha limpas e que têm como fazer pelo povo. Que há uma preocupação com o povo, com o nosso município. Marcelo Nilo, a gente vê no sembrante dele, a preocupação, a luta dele incansável, como ele acabou de citar. Também teve aí a reivindicação do povo em relação ao quê? Ao Banco do Brasil, em relação à nossa barragem, em relação ao quê? Ao asfalto do nosso município, que liga São Felipe à BR-101. Ele disse que vai estar marcando a reunião, onde a gente vai estar levando, né, aqui representantes de entidade, da igreja, do CONSEG, da associação, para que a gente possa estar reunindo e cobrando do governo do estado a melhoria para o nosso município. Isso, Toninho. Só para finalizar aqui, me fale também do projeto, né, que amanhã todo mundo vai lá para a localidade da Pitinga, que é o projeto Domingão, que você tem mais agora, Toninho, para servir também à comunidade rural. É um projeto muito gostoso, um projeto que aconteceu a primeira vez lá na Fazenda Velha, surtiu um efeito enorme, onde pôde atender uma quantidade muito boa de pessoas. E agora, pela segunda vez, vai ser executado na Pitinga. Amanhã, a partir das 8 horas, vamos estar na Pitinga. As pessoas vão poder aferir a pressão, medição de glicemia, a par de salão com o salão de Rogério, com manicure, pedicure, hidratação, corte de cabelo, e muito mais. Também, nosso amigo Danilo vai estar presente lá também para fazer um aquecimento lá com a população, aqueles que quiserem também fazer um aquecimento. Danilo, da academia também, vai estar presente também lá amanhã. E temos pula-pula para as crianças. Vamos ter também o cantor de lá da região mesmo, a Aloysio Dias, o futebol, vai ser um domingo diferente, que é a comunidade ali, a adjacência ali da Pitinga, como é Andaiara Pitinga, Copioba, Canabrava, todas ali daquela vigiança ali vão poder aproveitar desse domingo gostoso aí que a Associação Cristo Redentor promove aí com apoio da população São Felipense. Mais um benefício que você consegue juntamente com o Gregório, com o Toninho, para o município de São Felipe. É muito importante isso para o agricultor, né, Nadinho? Muito importante, Tito. Muito importante, Léo. Léo é, como sempre eu falo nas minhas palavras, é agradecer a Léo porque Léo é um menino novo, jovem, tem um futuro brilhante para frente. Tito, você, como hábito também, tem a sua potencial. Nós, como político, a gente tem que procurar o nosso meio, o nosso lugar, onde tem pessoas que vêm agregar o nosso trabalho, Tito, Léo, nós vamos estar juntos. Isso aí não vai ser um incansável, junto com o Gregório, junto com o Toninho, junto com esse grupo. Esse grupo são pessoas que, na verdade, são pessoas que não mentem, são pessoas corretas, são pessoas que, na realidade, falam a realidade, doem quem doem. Apesar de que a gente sabemos que na política existem vários fatores, mas que a gente trabalha com um só. E esse um só é o nosso objetivo. É ver São Felipe melhor, ver São Felipe crescer, ver o desenvolvimento do nosso município. E aí nós estamos juntos com esse potencial. Eu vi ali, Nadinho, na reunião, ali agora há pouco, no hotel, você colocou bem ao deputado o que você quer dele, um comprometimento com a população de São Felipe. E agora, digamos assim, que o deputado não foi votado aqui politicamente, mas já trouxe uma máquina agrícola e você já disse que está lá sempre buscando a saúde e a melhoria para o nosso município. Você vai continuar sempre fazendo esse trabalho, Nadinho? Vou continuar sempre. O deputado, ele já arregueu com o que eu faço, ele sabe qual é o meu pensamento. Ele tem me ajudado já, Tito, já quando dá às 5 horas da manhã, ele está online, eu já sei que ele está online às 5 horas, aí eu entro também online, perguntando, fazendo perguntas, conversando com ele, ele está sempre me dando respeito. Respeito que você sabe que o Rogério Andrade sempre me deu, então eu acho que o deputado que a gente encontramos agora não vai ser diferente. São Felipe tem muita ganhável, Tito, tenho certeza, Léo. São Felipe vai ter dias melhores pela frente. Isso aí é um compromisso do vereador Nadinho, Gregório da Toninho, o grupo nosso, Tito. Tenho certeza que nós temos esse compromisso. E esse compromisso nós vamos botar em prática. Um bom dia a você, Léo, um bom dia a vocês. Só para finalizar, Nadinho, amanhã tem o Domingão, mais um projeto que você realiza com o Gregório, e Toninho, Manoel e toda a equipe, aí nas comunidades, levando saúde, pula-pula, enfim, várias brincadeiras como teve na Fazenda Velha, amanhã vai ser na localidade da Pitinga. Na Pitinga, cedinho, a gente vai estar lá. Às 7 horas da manhã nós começamos a sair daqui porque vai ter um jogo de futebol cedinho lá, e a gente vai estar lá. Apesar de que eu estou ficando enferrujado, não estou podendo jogar muito, mas depois eu jogo outro dia, no próximo lado do Bom Gosto, nós vamos estar juntos também. Valeu, bom dia, Tito. Bom dia, Léo. É isso aí, Tito. Nosso bom dia a São Felipe News, na pessoa de Leandro e Tito. Eu quero, nesse momento, é um momento de alegria, quer dizer, um dos momentos de alegria, porque através de Gregório, de Manoel e de Toninho, a gente já é a quarta máquina agrícola que a gente consegue para o município de São Felipe. Então, se o povo da zona rural, que é o grande sustentador da sede do município, quem traz os seus produtos da zona rural para comercializar aqui, através do pessoal da zona rural, se a zona rural vai bem, é um grande incentivo para que o nosso município desenvolva. E, baseado nisso, eu quero, nesse momento, agradecer ao governador Rui Costa, através do deputado Marcelo Nilo, por nos prestigiar com a máquina agrícola, uma mais, além das outras, que a gente tem conseguido para o município de São Felipe, queremos agradecer e dizer ao povo de São Felipe que o propósito de Gregório é esse. De Gregório, quando eu falo Gregório, eu quero referir a Toninho, a Manoel, a Nadinho, pelo desenvolvimento, pensando no desenvolvimento de São Felipe, não apenas na área agrícola, como também na área de saúde, no esporte, no lazer, levando o Domingão Rural nas comunidades, como a gente tem sempre feito, fizemos há uns 15 dias atrás na Fazenda Velha, Domingão Rural, amanhã na localidade de Pitinga, Copioba Sul, Andaiá da Pitinga e Canabrava, onde a gente leva a aflição de pressão, leva a aflição de glicemia e também o salão de Rogério, que vai para lá embelezar as mulheres, através de relaxamento, essas coisas do cabelo de mulher. E o esporte também, né, Manoel? E não podemos esquecer que tem o jogo de futebol também, tem pula-pula, tem área de alimentação para as crianças, e dizer ao pessoal de São Felipe, que estamos aí, todo mundo pensando no objetivo só, no desenvolvimento, agradecemos acima de tudo ao deputado Marcelo Nilo, que antes de levar os votos de São Felipe, já contemplamos a sociedade, a população de São Felipe, com essa máquina agrícola, que vai atender toda a comunidade rural. Quero dizer ao pessoal da zona rural, principalmente aquelas que têm associação de desenvolvimento nas comunidades, que procurem o nosso amigo Gregório, Bernardo, Manoel do Táxi, o Toninho, para que a gente faça uma parceria, para estar atendendo o pessoal da zona rural, fazendo as suas horas, para que possam realizar as suas plantações, que agora o momento é esse. É agradecida. Obrigado. Obrigado.